A justiça foi vencida pela violência em uma cidade, na Grande São Paulo. Um fórum teve de mudar de endereço por causa do ataque de traficantes e usuários de drogas a funcionários. Este lugar é o exemplo de que a bandidagem venceu uma batalha. Carapicuíba, Grande São Paulo. O fórum daqui vai ter que mudar de endereço. O motivo? A insegurança. Funcionários são ameaçados todos os dias. Então eles abordam a gente, eles querem dinheiro. Nos últimos três anos, bombas foram usadas como represália. Arrastões, roubos e furtos de carro. Estes quatro funcionários já tiveram os veículos levados por ladrões na porta do prédio. Foi 11 horas, saí para dar uma olhadinha ali, através do lado. Olhei outro carro na minha vaga. Falei, mas tenho certeza que coloquei aqui. A gente saiu lá, já tinha outro carro entrado na minha vaga. A vaga que estava com o meu carro já não tinha mais carro. A promotora de justiça sofreu uma tentativa de assalto quando deixava o local de carro. Abre-se vidro, abre-se vidro. Daí eu consegui rapidamente, no vão, entre as pistas, sair. Daí abri o farol e eu saí correndo. Ninguém escapa. Nem mesmo o juiz responsável pela unidade, que teve que solicitar durante dois meses escolta, por conta de ameaças. A rua que margeia aqui, o terreno do fórum, ela é utilizada como ponto de uso de entorpecente de um lado e do outro existem aproximadamente três, o que a gente chama de boca de fumo, ou seja, pontos de tráfego de entorpecente. Quando a noite chega, o local vira uma cracolândia. Nestas imagens é possível ver usuários perambulando ao redor do fórum. A situação chegou no limite. Esta auxiliar administrativa perdeu a estagiária. O motivo? Semana passada ela foi acompanhada por um usuário de drogas. A menina não veio mais trabalhar porque a mãe não deixou. Como o Poder Judiciário não encontrou até agora local adequado em Carapicuíba, existe até a possibilidade do fórum ir para uma cidade vizinha, prejudicando a população. Se a gente for pensar que a cidade de Carapicuíba é uma das cidades mais pobres do Estado e que é carente de recursos financeiros, ela é carente de recursos sociais e por conta disso você fechar a porta do Estado para a atenção dessa população, a gente está aniquilando o Estado Democrático de Direito, a gente está enterrando a Constituição. Duas mil pessoas circulam diariamente aqui no fórum de Carapicuíba. Além da questão da insegurança, a unidade do Poder Judiciário enfrenta problemas de infraestrutura. São cerca de 20 mil processos distribuídos por mês. Falta espaço para atender a demanda. Os objetos apreendidos, por exemplo, são guardados nesta caixa d'água. Há pilhas de documentos guardados até mesmo no banheiro. Eu me sinto realmente acuado, porque nós entendemos que para você realizar um serviço de qualidade e que a população tem direito, você tem que ter tranquilidade, você tem que ter paz. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto